Salve rapaziada, Draken aqui E hoje estamos de volta com a última análise de Ofukashi no Uta Pois é, o anime finalmente acabou foda Mas é como dizem, todo fim tem um começo né tropa? Pois a nova temporada chegou com uma caralhada de anime bom, cê é louco? Aguardem análises novas hein Então né, já se inscreve no canal antes que você se esqueça né pai, rumo aos 50k Se puder vir em membro que vai tá me ajudando demais E bora pro vídeo O episódio começa com a Nasuna na sua casa pensativa Dizendo pra si mesma que deveria ir Mas ir aonde exatamente? Calma, a gente já chega lá Enquanto isso vemos o Yamori na casa da Hatsuka-san Pois meio que ele tava fugindo da polícia, tá ligado? Mas o estranho mesmo foi que logo após brota 3 pessoas Que estavam tratando a mina como se fosse dona deles mano Que obsessão toda essa pai Mas como tava com visita, ela pede pra eles se retirarem por um tempo Pra ela ficar a sós com o Prota Pede não né, meio que obriga, mas enfim E depois de um tempo enquanto ela tomava banho Ele fica pensando sozinho que a Hatsuka-san Era um tanto quanto diferente dos outros vampiros que ele conheceu até agora E pior que é mesmo, viu meu consagrado Pois logo em seguida ela aparece na porta do banheiro Pedindo pra ele pegar a toalha E tudo que o Lek consegue fazer É olhar pro meio metro de linguiça que tava na frente dele, pô Desculpa pelo comentário, mas porra Se você não entendeu, eu vou explicar melhor Ela é trap É, pois é, cambada Mais uma trapzinha pra coleção E enquanto o Yamori tava lá revendo sua vida A Nazona tinha ido até a Niko-san pra avisar que talvez o Yamori acabe não virando um vampiro Obviamente né, a mina fica putaça com isso Afinal o Yamori sabia demais sobre os vampiros pra continuar sendo humano Pelo menos pra ela né, porque o Lek na verdade não sabe de porra nenhuma, na moral E sério tropa, essa cena foi foda Porque no meio da discussão das duas, a Niko-san ameaça matar o Yamori E a Nazona fala que se fosse esse o caso Só ela que ia morrer ali, pai Nossa E eu aqui comendo uma pipoquinha só esperando a trocação começar, mano Mas como é proibido a morte entre vampiros A Niko-san diz que só queria ter uma conversa sobre romance com ela E ia ficar por isso mesmo Ah mano, me desapontei, na moral, queria ver sangue Voltando pro Yamori Ele diz pro Hatsuka-san Vou falar assim agora né, afinal ele é homem Sobre a dúvida de querer ou não virar um vampiro E explicando tudo que aconteceu no colégio Que pela reação dele, eu acho que ele já sabia de alguma coisa, mano Mas ela muda de assunto Perguntando se o sangue dele realmente era tão bom Quanto a Nazona tinha dito antes Chegando até mesmo a colocar ele contra o sofá, velho Hum, uma trapzinha de jogando no sofá, sim, mano Sorte ou azar, hein, tropa Ai, o que eu tô fazendo da minha vida, mano É brincadeira, viu Leva a sério não, pô Continuando O Hatsuka-san recebe uma imagem da mesa toda destruída E uma mensagem da Midori-sen explicando o que tava rolando entre a Nazona e a Niko-san Assim ele aproveita a situação tensa, pelo menos na minha opinião, né E faz uma oferta pro Yamori Pois como era improvável que ele se apaixonaria pela Nazona Já que ele não sentia atração por ela Ele diz pro Lek virar um descendente dele E até passa pela cabeça do Yamori de aceitar a proposta, né Afinal ele não ligava do Hatsuka-san ser um homem Porém, como esperado O Cole diz que mesmo assim ele não sentia atração por ele também, né, pô Tava literalmente na mesma situação que a Nazona Daí... ele fala isso Não, valeu, tamo junto Você acredite ou não, o Yamori queria sentir algo real, tá ligado? Ele queria ter o sentimento de se apaixonar por alguém E depois dessa longa conversa entre eles Que durou metade do episódio praticamente Ele finalmente achou um motivo pra querer se tornar um vampiro Que era fazer com que a Nazona não ficasse mais entediada Beleza, não é um dos melhores motivos pra se tornar um vampiro Mas já é alguma coisa, né, pô Assim ele se despede e vai até o local do encontro dos vampiros atrás da Nazona Porém, o moleque havia chegado meio tarde, pois ela já havia saído E mesmo tendo ouvido da Niko-san, que a Nazona não queria se encontrar com ele no momento E sabendo que ela havia feito alguma coisa com a Nanakuza-san Ele sai em busca dela pela cidade Tem até uma hora que a polícia quase pega ele Mas o moleque pula da passarela e sai correndo Que é fisicamente impossível, mano Era pra ele ter no mínimo ali quebrado uma perninha, torcendo um tornozelo Mas não, saiu correndo lá Yamori fora da lei, foda-se Daí mostra rapidamente os personagens que aparecem no decorrer da temporada Mas na moral, quem é essa menina com cara de derrotada aqui, rapaziada Não lembro dela não, ó E eu tenho certeza que a maioria de vocês também perceberam o jeito que o Yamori encontrou a Nazona, né, pô Foi exatamente do mesmo jeito que eles se conheceram no primeiro episódio, mano A única diferença é que eles trocaram os papéis ali Carai, que massa, na moral Assim, vendo que ela estava inteira, ainda bem, né A gente descobre que a Niko-san não havia feito nada com a Nazona Além de falar sobre romance E vocês sabem que deixa ela um pouco desconfortável, né, pô E tá na cara que isso afetou a mina Ó lá, ela tá vermelha, mano, cê é louco Assim, o Yamori diz que desde que ele a conheceu, as coisas têm sido mais divertidas Também perguntando a opinião dela E, obviamente, ela diz a mesma coisa Pois logo que ele apareceu A Nanakusa havia esquecido a vida tediosa que ela tinha, tá ligado? E passou a se pagar de sabichona só pra parecer legal na frente dele Mano, o Nazona querendo chamar atenção? Tá estranho, não tá não? Contudo, o Yamori simplesmente diz que estava tudo bem Pois ele também havia se divertido ao lado dela Falando com todas as letras que iria se apaixonar por ela Pra que a própria não tivesse uma vida tediosa, rapaziada Ele fez uma puta declaração foda nos minutos finais do anime Não, esse moleque é uma lenda, na moral E adivinha qual foi a resposta dela? Um selinho de fortaleza, tropa, meu Deus Assim, prometendo pra si mesma Que se tornaria uma vampira que valeria a pena se apaixonar Eita, beijo demorado, hein? Fecha o olho, porra E o anime acaba dando um close no rosto da Nazona Que, na moral, ela é linda demais, velho Nossa Cês tão cansado de ouvir eu falar isso, né, rapaziada? Na moral O jeito não é nem esperar a segunda temporada É ler o mangá mesmo, viu, tropa? Mas, no fim, foi isso Se você perdeu a análise de algum episódio A playlist vai estar nos cards acima e na descrição Completinha Só cola lá e assistir, fechou? Muito obrigado a quem acompanhou as análises aqui comigo, né Cês são fodas Tamo junto E até a próxima